Uma derradeira salva de palmas na despedida a uma das maiores estrelas dos palcos portugueses. O adeus Eunice Munhoz junto a uma multidão de admiradores, incluindo profissionais das artes e os mais altos governantes portugueses, num dia de emoções fortes na Basílica da Estrela em Lisboa, onde se celebrou a missa de cor presente. Eunice Munhoz morreu na sexta-feira, aos 93 anos, e esta terça-feira o país observou o luto nacional num dia que culminou com o funeral da atriz, cremada no cemitério do Alto de São João, na capital portuguesa.